Olá, terça-feira, dia de sessão ordinária. Os vereadores debateram vários assuntos em plenário e votaram matérias. Veja agora na reportagem de Meire Alves. Os vereadores debateram, analisaram e votaram projetos do Executivo Municipal e também PLs do Legislativo que não estavam na pauta, como o que consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, o mês de conscientização da doença de Parkinson, denominado de Tulipa Vermelha. O PL é de autoria do vereador Odon Bezerra e segue agora para análise do prefeito. A Casa também aprovou por unanimidade o projeto que denomina de Parque da Cidade, governador José Targino Maranhão, o novo parque que está sendo construído no antigo aeroclube da Paraíba. Em seguida, os parlamentares deram início aos debates na tribuna. Elisa Virgínia usou espaço para fazer críticas ao governo federal dirigidas às manifestações culturais e religiosas. Há uns anos atrás, a presidente Dilma Rousseff decretou que música gospel é considerada cristã. E aí eu pergunto, por que Lula tirou da Lei Rouanet todas as manifestações culturais e disse que agora a cultura tinha que ser, não ter mais essa questão de usos e costumes para que a cultura fosse enaltecida, para que a cultura brasileira não fosse destruída. Aí eu pergunto, é ou não é preconceito? Só uma questão de preconceito religioso desse governo. Então, estou colocando hoje um projeto aqui na casa, onde determina que as manifestações cristãs também vão ser cultura no nosso município. Milanês Neto cobrou respostas da prefeitura quanto a uma obra que acontece na Avenida Rui Carneiro e que, segundo o parlamentar, estaria causando transtornos à população e alterando a lei de zoneamento da região, que também é de preservação ambiental. Na verdade, nós hoje trouxemos aqui uma obra que se deu início na Rui Carneiro, por trás da escola Batista, onde há cerca de 20 dias nós pedimos informações à prefeitura municipal quando e qual a lei que alterou o zoneamento daquela região. Infelizmente, com 20 dias nós não tivemos ainda resposta. A obra avança, inclusive, retirando parte da barreira que compromete, inclusive, aquela área que é de preservação ambiental permanente, com as chuvas acarretando, deslizamento e toda a Rui Carneiro estando fechada em horários de pico, sem autorização por parte da prefeitura, sem a CEMOB fazer sinalização, criando um transtorno para a cidade de João Pessoa. A saúde do município foi criticada pelo vereador Marcos Henriques. O parlamentar apresentou denúncias quanto à falta de atendimento médico e de estrutura física em alguns hospitais e CAPs da cidade. Os telejornais noticiaram o hospital do Valentina dando até seis horas para atender uma criança. Chega lá, não tem medicamento. Então, isso é o retrato da saúde de João Pessoa, que nós estamos cumprindo o nosso papel de denunciar. Não trouxe também a questão dos CAPs, que é o pessoal que trata as pessoas com transtorno mental e os CAPs estão totalmente deteriorados e a gente espera que isso possa se resolver. E a vereadora Fabíola Rezende agradeceu a sanção de um projeto de sua autoria que torna lei o reconhecimento da pessoa com fibromialgia como portadora de necessidades especiais em João Pessoa. Agradecer ao prefeito Cícero Lucena, agradecer aos meus pares pela lei da fibromialgia ter sido aprovada e muito feliz com isso. E aos portadores de fibromialgia, a luta não para, a luta continua e vamos embora.